O senador Aécio Neves destituiu Tasso Gereissati e pôs Alberto Goldman na presidência do PSDB. Aécio estava afastado da presidência do PSDB desde maio, quando foi acusado de pedir 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Devido às acusações, ele chegou a ser afastado do mandato de senador duas vezes por determinação do Supremo Tribunal Federal. Agora, ao destituir Tasso Gereissati, aécio argumentou que queria isonomia na disputa pela presidência do PSDB. A reunião de hoje entre os dois tucanos foi tensa. Aécio pediu para que Tasso entregasse o cargo, mas o senador pelo Ceará negou e disse que, para forçar a mudança, deveria decidir pela destituição, como de fato ocorreu. Aécio e Tasso estavam distanciados desde maio. O mineiro sempre defendeu a permanência do PSDB na base de apoio de Temer. Já Tasso era contra. Atualmente, o PSDB está à frente de quatro ministérios. A Luísio Nunes nas relações exteriores, Antônio Embaçaí na secretaria de governo, Bruno Araújo nas cidades e Luiz Linda Valoar nos direitos humanos. A eleição que vai eleger o novo presidente da legenda será no dia 9 de dezembro. Aécio indicou o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, para conduzir o processo eleitoral. Tasso deve disputar o cargo com o governador de Goiás, Marconi Perílio.